Sei por que, mas acho que é falta de compreensão Você me tem como réu, o culpado e o ladrão Agora em Canguçu, pontualmente 10 horas Estamos aí nesta segunda-feira, nosso primeiro programa do mês de setembro Hoje, dia 2 de setembro de 2024 Um novo mês chegando, novas perspectivas nas nossas vidas Já estamos nos aproximando do final do ano, como passa ligeiro o ano E nós estamos já com a nossa entrevistada aqui conosco E há pouco você ouvia no comercial aqui nesta empresa Que é nossa parceira aqui na Rádio Cultura Em termos de universidade, a UniaSelf E a partir de agora você nos acompanha aí no Facebook, no Youtube, também no Instagram São as redes sociais que estão com a Rádio Cultura E nós levando a informação através da entrevista Que começamos agora com a Vitória da Graça Que é gestora da UniaSelf, Canguçu Primeiramente, prazer te receber aqui, Vitória E seja bem-vinda Bom dia, bom dia aos ouvintes É um prazer muito grande a gente estar aqui hoje, né? Iniciando o mês de setembro Para falar, então, um pouquinho da UniaSelf, né? Do Polo UniaSelf de Canguçu Hoje a gente está localizado na Rua Glicério Boaventura Número 115, no centro de Canguçu Ali na Rua da Brigada E o nosso WhatsApp, pra quem quiser tirar informações Algum suporte que seja necessário O nosso WhatsApp, então, o número é DDD4733016100 Vou repetir, então, pro pessoal que precisar entrar em contato com a gente O WhatsApp, DDD4733016100 Nós estamos aí, então A UniaSelf tem história desde 1999, né? E hoje a gente tem aproximadamente 500 cursos De graduação, pós-graduação Profissionalizantes e cursos técnicos também Hoje a gente já soma mais de 1.200 polos Em todo o país, né? E mais de 500 mil estudantes também Em todo o Brasil Hoje, no Polo de Canguçu Nós temos mais de 500 alunos Somando, né? Então, é um número expressivo De alunos pra Canguçu E nós fomos também nota máxima no MEC Nota 5 no conceito institucional EAD Que é concedido pelo Ministério da Educação E também nós temos reconhecimento Esse reconhecimento vem Porque a gente proporciona uma educação de qualidade E a gente também promove a empregabilidade Entre os nossos alunos Então, a UniaSelf, esse ano, ela conquistou Por mais um ano O selo de instituição comprometida Com a empregabilidade de 2024 Como eu estava comentando antes Da nossa entrevista começar A UniaSelf tem esse compromisso De promover a empregabilidade Entre os nossos estudantes A gente reforça a importância De garantir a entrada deles No mercado de trabalho Assim como foi comigo um dia Eu comecei os meus estudos Na UniaSelf E logo após me formar Eu já ingressei Para trabalhar como colaboradora No Polo UniaSelf de Canguçu E a gente reforça, então A importância da empregabilidade E nós temos muitos estagiários Também espalhados por toda a cidade de Canguçu Tanto na prefeitura Como nas escolas municipais Em escolas estaduais também Na área da saúde No comércio também Que é muito forte E a gente está sempre, então Incentivando o crescimento Dos nossos alunos E o desenvolvimento deles E hoje também a gente tem Uma turma semipresencial de agronomia Reforçando, então A importância do agro Aqui em Canguçu E temos uma turma também Semipresencial de farmácia A gente sabe que a saúde É muito importante Para todo município E o nosso compromisso De formar profissionais Bem qualificados Para atender a população Nessa área Então eu acho que também Isso é importante Frisar A importância que a Unicel Dá para essas áreas Nós temos parcerias Com a Secretaria de Saúde Com a Secretaria de Educação Aqui Com várias empresas Também Do município E isso é Traz essa parceria Essa importância Da Unicel Dentro do município Sim, sim O lado social O lado empregatício Então são benefícios Aquele aluno que está ali Vai fazer o seu estágio Tem oportunidade de conviver Com outros segmentos E assim aumentar mais A sua capacidade educativa Exatamente Inclusive a gente tem parcerias Com as empresas Através do convênio empresa A gente oferece 5% de desconto A mais do que o nosso promocional Então para os colaboradores A gente já tem convênio Com várias empresas E caso alguma empresa Queira entrar em contato com a gente A gente está aberto também Para realizar esses convênios É uma oportunidade Que as empresas têm De incentivar o colaborador A realizar um curso superior E assim a própria empresa Vai ter um funcionário Melhor qualificado Sim Então é Uma qualificação muito grande Exatamente Além do Desse WhatsApp Que você me colocou Tem outro telefone Temos Temos também o 0800 0800 44 07 777 É O que eu tenho aqui Isso Exatamente Exatamente Pois é A Unicef Já está Quanto tempo em Canguçu Aqui em Canguçu Nós estivemos No início Lá em 1999 Mas depois A gente voltou Novamente Em 2017 Então estamos Desde 2017 Aqui em Canguçu Novamente Naquele mesmo endereço Ali Nós passamos Por vários endereços Agora a gente está Ali na rua Glicério Boaventura Bem pertinho Da brigada militar Não tem como se perder Exatamente Todo mundo que quiser Ir lá visitar Conhecer a nossa estrutura O nosso polo Tem acessibilidade É um polo Muito bem iluminado As nossas salas São bem equipadas Então vai ser um prazer Receber quem quiser Nos conhecer Você falou Em quantos alunos Hoje em Canguçu Nós temos Mais de 500 alunos Entre graduação Pós-graduação Técnicos E profissionalizantes Além dos profissionalizantes Esses cursos técnicos São muito importantes Também Na vida de um estudante Exatamente Todos os alunos Que estão cursando O ensino médio Que ainda não terminaram Ou que já concluíram O ensino médio Também Eles podem realizar O curso técnico E o curso profissionalizante É para todas as idades Para todas as pessoas Ainda quem não tem O ensino médio Também pode realizar Os cursos profissionalizantes Porque a gente sabe Que desde cedo O pessoal quer entrar No mercado de trabalho Então A gente tem um leque Muito grande De cursos Para atender A todas as idades Todas as categorias Todas as pessoas Pois é A gente não conversou Sobre valores Não sei se pode Divulgar Ou só diretamente Lá Não A gente pode divulgar Sim, claro Nós Hoje então A Unicef Está liberando Bolsas de até 60% De desconto E na área Da graduação Então A gente está Com cursos A partir de 169 reais São preços Muito acessíveis Para todas As pessoas Que necessitam E eu acho Que é importante Também a gente Frisar Que a gente está Com um curso Preparatório Para o Enem E este curso É gratuito Então Quem tiver interesse Quem está se preparando Para o Enem A gente sabe Que tem jovens Tem pessoas adultas Que estão se preparando Para o Enem E às vezes não tem condições De pagar um curso Um curso preparatório A gente tem o curso Preparatório Para o Enem Gratuito Então quem tiver interesse Entra em contato Com a gente Pode passar ali no Polo Já aproveita Para conhecer o Polo Conversa ali com a gente Que a gente realiza a inscrição E já vai ter Mais uma porta aberta E este curso Começa quando? O curso pode começar A qualquer momento A qualquer momento Porque ele é A pessoa vai acessar ali O link E vai ter todas as disciplinas Que ele quiser Então ele vai fazer O horário dele O ensino é a dele Tem essa flexibilidade Ele vai fazer o horário dele Conforme ele puder estudar E conforme a disciplina Que ele tenha mais dificuldade Então ele vai selecionar ali E vai ter todo o material De estudo Para ele realizar Os estudos dele Que beleza Olha aí A facilidade Você que vai Estar se preparando Para o Enem Não se prepare sozinho Tem quem lhe ajuda Olha aí A UniaSelv Polo, Canguçu Só chegar ali E fazer essa inscrição Vitória Em termos De aproveitamento Dos cursos Qual a porcentagem Dos vestibulares? Os vestibulares A gente tem essa Hoje é a maior forma De ingresso Dos nossos cursos Pelo vestibular Então a gente tem Outras formas Também pelo Enem Que o pessoal pode ganhar Até 100% de desconto Conforme for a nota Mas ainda hoje A nossa maior A maior forma de ingresso Ainda é pelo vestibular Sim O pessoal pode chegar ali A gente realiza a inscrição O pessoal faz o vestibular E já vê a nota Que conseguiu E o desconto Que ele consegue Sim E certamente Aqui em Canguçu Muitas pessoas Ingressaram na faculdade Através de vocês Exatamente A UniaCel É um polo muito grande E por a gente Ser reconhecido Em todo o Brasil A gente tem Grande credibilidade O nosso material Fornecido hoje Para estudos É muito Muito bom mesmo A gente Tem essa Essa forma De ensino Que ela precisa De um material Ainda mais importante Porque o aluno Que constrói A sua própria história Inclusive A nossa missão É ser a melhor Solução De educação Para a construção Da sua própria história O aluno Constrói a própria história E a UniaCel Está ali junto com ele Então Nessa questão De O material Ele precisa ser Muito mais elaborado ainda Para o aluno ter Porque lógico A gente tem as aulas Uma vez por semana Com o tutor Ele pode Tanto se for Na semipresencial Com aulas ali no polo Quanto se for Nas turmas flex Com aulas Então uma vez por semana Ao vivo com o tutor Ele vai ter aquela O aluno tem a mesma experiência Que ele tem na sala de aula Na semipresencial Ele tem aquela mesma experiência Pela flex Então tem os encontros ali Com duração de quatro horas Três horas e meia Com o tutor Para tirar essas dúvidas E tudo mais Mas ele precisa também Ter o material didático ali Dentro do ambiente virtual dele E esse nosso material Então eu falo com propriedade Que é um material muito bom Muito bom mesmo Que realmente prepara Os profissionais com qualidade Pois é Queríamos agradecer A presença aqui Da gestora Da Unicel Paulo Canguçu Vitória da Graça Que nos deu a honra De trazer essas novidades Então você que já quer fazer Sua matrícula hoje Na Unicel Garanta aí a sua bolsa De até 60% de desconto Durante todo o seu curso Muito obrigado Pela sua participação Sabe que vocês são Parceiros da Rádio Cultura E nós estamos sempre aqui À disposição Para estar juntos Com vocês Nesta luta pela educação Nesse nosso país Muito obrigada Pela oportunidade É um prazer realmente Muito grande Estar aqui novamente Na Rádio Cultura E eu queria lançar Rapidinho Uma promoção Então As 5 primeiras pessoas Que chegarem hoje Lá no Polo Unicel Vicanguçu Nosso horário de atendimento É das 13 horas da tarde Até as 22 horas da noite Então As 5 primeiras pessoas Que chegarem lá no Polo Falando que escutaram Aqui a A nossa entrevista Aqui na rádio Então elas vão garantir Uma bolsa de estudos E mais um brinde Surpresa 100% Personalizado Da Unicelv Olha aí só Que beleza Minha gente Vamos aí Vamos 13 horas Das 13 horas Às 22 horas da noite E as 5 primeiras pessoas Que fizerem sua inscrição Olha aí Olha aí Olha aí Vê só que Que vantagem ser ouvinte Da Rádio Cultura E optar pela Unicelv Muito, muito obrigada Pela atenção pessoal E eu desejo Uma ótima semana Para todos Igualmente para vocês Agora são Doutra e o Oswaldir E o Oswaldir Do Dunaspel A Andrise Kruscher E a filha Mônica Que deixaram Essa sugestão E essas 4 primeiras Músicas de hoje O Elton A gente passou Para o Elton E já tocou 3 Então vamos Para mais uma solicitação Dos nossos amigos Lá de Pelotas Bom dia